Música Querida mãe aparecida, venho através desta carta expressar todo o meu amor pela senhora e também contar a história de como eu aprendi a te amar. Foi a mais bonita herança familiar que meu pai me deixou. Eu ainda era uma menina morando na roça e ele ouvia todos os dias a consagração feita pelo Padre Vitor Coelho de Almeida, através de um rádio com muito chiado. A partir daí passei a ver a vida de outro jeito. O Padre Vitor foi o meu primeiro catequista. Também lembro do meu pai, uma vez por ano após a colheita, ir até o santuário levar uma oferta em agradecimento. Tenho lembranças de quando ele nos levava para visitá-la em um caminhão. O caminho era longo, mas nós amávamos esse dia. O tempo passou e eu cresci. E o meu amor e devoção pela senhora também. Quando me casei, tive o privilégio da cerimônia ser na Basílica Histórica, em 1969. Sempre que posso, vou visitá-la porque eu te amo muito. Hoje, eu me consagro a voz todos os dias, às 15 horas, pela TV Aparecida. Sou imensamente feliz por tê-la como mãe. Obrigada por tudo. Música Música